E aí galera, beleza? Diego lá na área trazendo mais um vídeo pra vocês conseguir dois NFTs para vocês aqui no canal, rapaziada. Como que você vai fazer pra poder tá recebendo? Você vai assistir esse vídeo até o final pra você não perder nenhuma novidade. Conseguimos airdrop na parceria com esse jogo incrível aqui, o Ludus Game, mano. Então vale a pena você ficar ligado pra você não perder nenhuma novidade. E sem mais delongas, já vamos direto pro vídeo, beleza rapaziada? Eu já estou aqui no site do Ludus Game, tá mano? Vou trazer aqui pra vocês. Eles tomaram cuidado de botar aqui tudo em português pra gente não ter nenhuma dúvida. Pô, espanhol, português e inglês, tá? Aqui estão todas as redes sociais deles que vocês, né, seguindo aí pra terem mais informações. E galera, eles deram dois NFTs pra eu distribuir pra vocês aí através do airdrop. Então, aqui ó, jogo, império, pré-venda, tokenomics, roadmap, equipe e watch paper, mano. Vamos lá, dá uma olhada aqui no jogo, né, as características do Ludus Game, mano. Play to Earn, leve seu Ludus ao nível máximo, treinando e lutando com seus gladiadores, complete missões diárias, PvE, para melhorar o seu inventário de NFTs, né? Então, galera, já tem o PvE e tem o PvP, que é o que a gente mais gosta, né, rapaziada? Desafie outros usuários na arena PvP para mostrar que seu gladiador é o melhor do império. Cada vitória o aproximará da glória e a recompensa com o Ludus, né, galera? Claro que vai ter aquele rankingzinho aí bolado do PvPzinho, né, vai ter tudo a ver aí com o seu NFT pra você tá farmando o token, beleza? Coliseus, torne-se um dos proprietários exclusivos do Coliseu do Império, comprando ações de uma das 12 arenas NFTs e receba renda extra passiva de todas as partidas PvP. Todo mundo, quando entra na partida PvP, rapaziada, tem que pagar uma taxazinha, tá? Então, quando você vai bater o PvP em um dos Coliseus, né, uma porcentagem dessa taxa vai para os donos dos Coliseus. Isso é muito interessante. Marketplace, né, mano? Compra e venda seus personagens e equipamentos NFT no mercado interno de Ludus Game em troca de tokens Ludus. Isso aqui é muito interessante. Muitos jogos a gente viu, né, vou te dar o exemplo do Bomb Crypto. Um dos defeitos do Bomb Crypto foi não ter botado o Marketplace ali pra gerar aquela troca de NFTs, né, aquele câmbio dentro do jogo ali. E eles já estão aqui, né, falando pra gente que já vai ter o mercado interno aonde você vai poder vender os NFTs que você quiser vender ali, beleza? Aqui a gente consegue ver alguns, né, alguns dos personagens NFTs, ó. Ó, esse aqui, eu gosto desse aqui, ó, o Trácio, o Bolado, o Cissor, tem uns outros diferentes aqui, ó, o Cestos, Crupelários, Roupa Mácio. O que eu mais gosto é esse daqui, ó. Cara, esse aqui tem cara de Bolado, cara de louco. Esse aqui tem cara de que traz a vitória pra gente, né, mano? Múrmilo, eu gosto desse daqui, ó. Provocator, Bolado também. Aqui a gente consegue ver o mapa, tá? O mapa do jogo, aonde vai ocorrer dentro do jogo. Tem as cidades aqui, tudo direitinho. Esse aqui é muito interessante também, olha só. O sonho, ó, vamos lá. O sonho de todo gladiador é se consagrar na Arena e ser reconhecido por todo o Império. No entanto, para conseguir isso, os gladiadores devem começar na sua jornada como simples recrutas. E vitória após vitória serão reconhecidos como verdadeiras lendas da Arena. Isso aqui é muito interessante. Aqui a gente consegue ver um trailerzinho, mano. Vamos dar um play aqui no trailer. Vou dar uma baixada aqui no volume. Muito interessante, rapaziada. A gente consegue ver que eles, né, se preocuparam aí com muitas coisas relacionadas ao nosso país. A gente sabe que muitos jogos não são direcionados para o Brasil, né? Não tem nem essa tradução nem nada disso. E eles aqui estão preocupados muito com o que a gente vai achar do jogo. Que a gente consiga entender tudo o que eles estão passando. Isso passa uma segurança maior. É, pelo que eu estava vendo também, vai haver um PVP de times, né, galera? Que você vai montar um time ali para bater um PVP maior também. Muito maneiro, rapaziada. E como eu falei para vocês, né, rapaziada, é sempre bom a gente ficar de olho nas redes sociais. Eu aqui não estou dando dicas de investimento para vocês. Eu sou, como eu digo para vocês, sempre. Eu sou uma vitrine aonde vocês vêm. Vocês assistem, tá? Essas informações. E se vocês acharem interessante, vocês fazem a compra, né, rapaziada. Entrem nesse projeto, beleza? Aqui, né, os influenciadores que estão divulgando o projeto. Todos os influenciadores que estão divulgando o projeto. A gente consegue ver que são diversos os influenciadores. Inclusive, está na nossa fotinha aqui. Muito interessante. Tem muita gente aqui ajudando o projeto. Porque são pessoas que conhecem e, né, e confiaram no projeto. Mas, como eu falo sempre para vocês, rapaziada, não é dica de investimento. Para, olha, analisa, né. Se achar que para você é interessante, então vale a pena ficar de olho. A pré-venda privada está aqui, ó. 15% de supply. Junte-se ao Discord para ter a possibilidade de participar da whitelist da pré-venda. Tá? Os links eu vou deixar todos nas descrições para vocês. A pré-venda pública também está aqui, ó. Beleza? Ó, 15%, mais 15% de supply na pré-venda pública. Participar da pré-venda pública de ludus na Pink Sale. Aberto a todos os usuários. Não é necessário uma whitelist. Enquanto vocês no dia 25, daqui a dois dias, às 13 horas. Vale a pena ficar ligado. PancakeSwap listada na PancakeSwap. Aqui em breve. Junte-se ao Discord para os últimos anúncios oficiais e informações de listagem de tokens e encontro TBD. O tokenomics, né, está mostrando para a gente aqui como está distribuído. Vamos lá. Desenvolvimento, 6%, bloqueado durante um ano. A pré-venda privada, 1,5%. Pré-venda pública, 1,5%. O pool de liquidez, 1%. O marketing em airdrop, 10%. Bloqueado, um mês. Entregar linear durante os próximos 12 meses. E a recompensa PlayToEarn, 80%. Ah, galera. Vocês podem ver aqui, ó. Que não tem, né, a parte ali do time, né, cara. Isso aqui é muito interessante. Porque o time, ele vai receber de outra maneira. Ele vai receber através de taxas de transações dentro do jogo, né. Então, vocês vão fazendo as transações. E aquela porcentagem que todo jogo já ganha, vai ser isso que o time vai estar lucrando aí dentro do game. Aqui, né, o roadmap, né, Q3, né, Q4, Q1 de 2022. Beta privado, auditoria de contrato e a pré-venda privada do token. Então, nós estamos aqui, ó, no Q1. Q2, que já é logo depois desse mês que nós estamos agora. Vai ser o lançamento do jogo. Início de torneios semanais. Ranqueada de gladiadores. Melhorias no jogo. Pré-venda de coliseus. Pré-venda pública. Lista de trocas. Abertura de marketplace. E início de venda de cofres. Eu só gosto de ler, né, só o que tá mais próximo aqui. Vamos deixar eles passarem daqui primeiro. Pra depois a gente chegar aqui no Q3, beleza? Aqui a gente consegue ver a equipe completa. É uma equipe muito interessante. Tem aqui, todo mundo tem a fotinha de geral. Você clicando. Você segue aqui pras redes sociais de cada um. Você vê as informações que cada um tem pra mostrar pra gente. Tá? A gente consegue ver aqui, ó. Ah, LinkedIn. Eu tenho que logar com o meu LinkedIn pra conseguir ter as informações. Tem aqui o CEO, né, o fundador. Tudo direitinho. Mostrando pra gente toda a equipe. Aqui os parceiros, né, mano? Todos os parceiros aqui que a gente consegue ver. A Ludus Gaming que ela tá usando aqui pra poder... Tá dando acesso ao jogo, né? Os sistemas aqui. A Metamask, a Binance, a Amazon. Também é bastante interessante. Clicando em White Paper. A gente consegue ver que o White Paper deles também tá bem bonitinho. Tá bem explicado. A gente consegue ver como que vai funcionar o PvP Arena. Os modos de PvP, ó. Team vs. Team. Como eu falei pra vocês. Você vai ter que montar... Vai poder montar o seu time pra você. O contra o outro time. O Battle Royale. E o 1x1 também. O PvE. Eles mostram pra gente aqui como que vai ser o PvE da gente. Eu já li pra vocês lá como que vai ser, né? Você vai enviar os NFTs pra poder explorar ali nas terras. Missões de habilidade. Treinado com mestre de armas. Aprendiz de oficina. Eles estão explicando aqui bem direitinho. Aqui tem os stakes, né? Essa aposta aqui, ó. Na Roma Antiga, os cidadãos apreciavam os combates até a morte. Apostando em seus gladiadores favoritos com euforia e paixão. Então você vai analisar ali. Vai começar uma luta. 1x1 você vai poder apostar em quem você acha que vai ganhar ali. Pra você poder ter um lucrozinho. Isso também é maneiro pra caramba. Aqui a gente consegue ver várias outras informações. Eu não vou ler tudo. Porque senão o vídeo vai ficar grande demais. Beleza, rapaziada? Agora eu vou falar pra vocês do Airdrop, mano. Vou falar pra vocês sobre o Airdrop aqui, ó. 45 horas restantes. Nenhuma entrada que não foi anunciado pra ninguém ainda. E como que você vai participar desse Airdrop, cara? Jogo Ludus. Sorteio de agola. NFTs gladiadores. Características do sorteio. Data término. Dia 24 amanhã. Meio dia, né? A gente tem aqui, né? Tá falando que tem 45 horas restantes. Então essa data aqui tá um pouco distante. Prêmio. 1 gladiador NFT para 2 vencedores. É muito fácil participar. Aqui estão os passos a seguir. Você precisa completar todas as entradas que puder. Entradas, possibilidades. Eu não completei ainda. Só botei o endereço da Metamagic pra poder deixar tudo abertinho pra vocês verem aqui. Tudo que você vai fazendo pra depois você desbloquear. Beleza? O link do Airdrop vai estar na descrição para vocês estarem participando. Beleza? Quanto mais entradas vocês fizerem, mais chances vocês têm de ganhar. Então vale a pena você ficar ligadão aí pra você não perder nenhuma novidade. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, se você gostou desse projeto que eu achei muito interessante, cara. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. É nóis. E fui!